Eu assisto um vídeo do Caio Abujad, que ele fala sobre o cérebro autista. Gente, eu já devo ter assistido aquele vídeo umas 50 vezes. Mas por quê? Porque cada vez que eu assisto aquele vídeo, aflora a minha memória e eu tenho novas ideias de como fazer com a criança autista. Quando o Caio Abujad fala desse cérebro hiperagitado, que a ciência fala desse cérebro hiperagitado, eu só posso ajudar essa criança nesse cérebro hiperagitado se eu organizar a vida dessa pessoa. Senão, o que está acontecendo muito hoje em dia que nós estamos vendo, famílias que por não ter o conhecimento, ela era uma criança leve, muito leve. O autismo era muito leve. Às vezes a gente quase não percebia os sinais. Então, se deixou trabalhar. Porque eles achavam que a inteligência dessas pessoas era o suficiente para essas crianças interagirem. A inteligência é suficiente para as crianças interagirem. Não. Inteligência é uma coisa. Mas a dificuldade da nossa criança autista está nas interações sociais. Nos ajustes que ela tem que fazer em todos os contextos, nos ajustes que ela tem que fazer dentro de casa, ao sair. A inteligência é uma coisa e ajustes são outras. Então, para que essa inteligência possa ser bem canalizada em todas as situações, eu preciso criar memórias. Eu preciso criar memórias. Não tem como. Não existe outro caminho. Eu tenho que criar memórias. Pistas sociais. Por exemplo, eu vou numa festa. O que eu vou fazer para essa criança ir na festa? Ai, professora, mas todas as vezes de ir à festa, eu tenho que fazer um passo a passo? Sim, nenhuma festa é igual a outra. Eu vou sair hoje para ir ao supermercado? Ah, professora. Mas ele já foi em um supermercado várias vezes. Mas eu preciso fazer esse passo a passo. Enquanto isso, eu estou criando memórias para que ele mantenha o comportamento no equilíbrio. Porque às vezes a gente percebe que determinadas situações, quando você vê, ele já se alterou. Então, todas as vezes que você vê um comportamento alterado do seu filho, do seu paciente, lembre-se, você não auxiliou ele a ter mecanismos de enfrentamento. E esses mecanismos de enfrentamento são a memória. Você não criou memórias para ele. Daí ele entra num quadro de ansiedade, ele entra numa crise. Ou, às vezes, ele não entra numa crise explodindo, mas ele implode por dentro. Então, tem várias formas que nós falamos, eu falo sobre essa integração sensorial, falo sobre essa hipersensibilidade que eles têm, que é muita, ou, às vezes, outros têm pouca sensibilidade, então eles não conseguem perceber. Então, tudo isso, eu preciso desse mecanismo de criar memórias. que é tão simples, mas, ao mesmo tempo, a gente fala assim, não, mas eu, ele já aprendeu. Não, eu preciso. Do zero aos 12 anos, eu preciso criar memórias. Para que esse adolescente, que a gente acha que é muito inteligente, ele, quando entra na adolescência, ele não entre numa crise muito grande. O que está a gente vendo hoje em dia são crianças inteligentes que não se criou memória, crianças autistas inteligentes que não se criou memórias, e essas crianças estão entrando em quadros depressivos, estão entrando em crises acentuadas, porque esqueceram de criar memórias, achando que a inteligência fosse resolver os problemas sociais. Não é inteligente. Isso é uma capacidade da pessoa de entender os processos de algum assunto. Assunto. Assunto não é pistas sociais. Assunto não são pistas sociais. Assunto não é lutasitung Assunto não é sense para a gente vermelha como se ela Assunto não é然. Legenda Adriana Zanotto